Ao lado de publicações de Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes, o livro Carnavais, Malandros e Heróis influenciou definitivamente a antropologia brasileira. A obra completou 40 anos com uma homenagem na PUC-Rio ao autor Roberto da Mata. Professores da FRJ e da PUC-Rio ressaltaram a importância de Damata para o pensamento e antropologia nacionais. A importância da obra do Roberto da Mata é muito grande. De certa maneira, a gente pode dizer o seguinte, até a década de 60, início de 70, a gente tinha alguns autores que tentavam pensar aquilo que o Brasil é. Então, a determinação era uma determinação, às vezes, por raça, a determinação por cultura, determinação por classe social. A diferença do Roberto da Mata é que ele não queria saber o que é, mas aquilo que os brasileiros diziam que eles eram. O Roberto, de fato, é o primeiro grande antropólogo da modernidade brasileira, porque até então era um campo dominado pelas pessoas não muito formadas e muito folcloristas. O Roberto é a primeira pessoa que vem, armado com uma formação muito boa. E, além disso, o Roberto fez duas coisas importantes, porque ele, tradicionalmente, estudou uma sociedade indígena, não é isso? E fez isso. Depois ele voltou para olhar para si mesmo, mas é aplicar as mesmas regras da antropologia à sociedade como um todo. E acho que ele, com o rigor dele, o profissionalismo dele, e a capacidade de escrever, para todo mundo entender, não tem nenhuma tentativa de iludir o leitor, não tem. Você sabe com quem está falando? A famosa frase é analisada em Carnavais, Malandros e Heróis. O livro transmite uma visão do Brasil baseada nos rituais de nossa sociedade, como o futebol, a música e o principal, o carnaval. Ainda que seja extremamente importante para a nossa identidade nacional, em Conversa da Mata apontou a redução da potência do carnaval nos dias de hoje em comparação ao século passado. O carnaval é uma coisa curiosa, porque ela é uma festa. Eu já escrevi sobre isso. Ela não tem centro, ela não tem sujeito. Então, é um anacronismo. É uma coisa que está fora do lugar. E eu não sei se vai continuar, porque antigamente a gente só podia fazer certas coisas no carnaval. Hoje a gente pode fazer o ano inteiro. Então, não tem mais ou menos a mesma dimensão de permitir uma licença ou licenciosidade que tinha na época, no século passado, quando eu inclusive escrevi Carnavais, Malandros e Heróis. Agora, tem a ver sim com isso que você falou. De certo modo, o carnaval desconstrói é uma sociedade profundamente marcada por hierarquias de gênero, de idade, de poder monetário, porque você pode se fazer do que você quiser. Até hoje existe esse elemento. Mas a potência carnavalesca diminuiu, porque ela pode se realizar agora, hoje à noite. Uma das questões principais do ritual é a seguinte, a gente entender o ritual como sendo sempre um ritual de passagem. O ritual é sempre uma investidura de algum tipo de identidade. O importante de pensar o Brasil a partir da questão do ritual é o fato de a gente compreender que, apesar do Brasil se modificar, ele sempre tem determinados momentos que são marcados. E essas marcas são as marcas que nós, brasileiros, fazemos sobre nós mesmos e que podem se modificar. Na sociedade de globalizados do século XXI, Damata falou ainda do surgimento de novos ritualismos que já deixam profundas marcas na forma como vivemos. A repetição infinita e deprimente de certas coisas que ele não gosta. Por exemplo, a questão da lei nunca ser igual para todos. Uma coisa que ele escreve sobre isso no passado, aos meus amigos tudo, aos meus inimigos a lei, isso é uma continuidade, uma coisa impressionante. Não muda nada. Por outro lado, algumas coisas mudam. Ou aparentemente mudam, para depois descobrir que tudo voltou. É a sensação que eu tenho de estrangeiro mesmo. O antropólogo britânico Peter Frye vive há 50 anos no Brasil. Conheceu Damata em 1970, quando estava implantando o curso de ciências sociais na Unicamp. Damata trabalhava no Museu Nacional e foi convidado para ser professor visitante. Frye destacou problemas contínuos do Brasil, apontados por Damata, e os relacionou à sua experiência na sociedade brasileira como estrangeiro. Um deles é óbvio, é o ritualismo de pegar um celular e você está em uma sala, ou está com a sua mulher do seu lado, jogando um jogo eletrônico, enquanto você quer conversar com ela. Uma outra coisa que acontece também é a pressão política que você pode exercer através de Facebook, de notícias que são, que é como escrever cartas anônimas. Você mantém o anonimato e dá uma opinião. Numa sociedade onde a discordância é um elemento cultural que não entrou, você usa a rede social para discordar e aí você vai além do limite civilizado. Com uma excelente escrita que trata assuntos complexos de forma fácil, Carnavais Malandros e Heróis mostrou que é possível enxergar o Brasil de outra forma. Aos 83 anos, o professor Damata continua ativo. Segundo o professor, a simbologia da quarta-feira de cinzas é uma chave para entender a natureza contraditória de nossa nação e a nós mesmos. O que eu gosto de fazer é ensinar e gosto de escrever. Então tem muita coisa de jornal que eu tenho escrito, estou quase chegando, são mais de mil crônicas, né? Toda semana tem que ir. E faço porque preciso e faço porque gosto e faço porque me faz bem. Então o legado é esse, é possível você discutir problemas difíceis, por motivos que são razoáveis, né? No meu caso, porque eu não gosto do mundo, eu gosto de mudar o mundo. Então eu escrevo para tentar mudar alguma coisa, para dizer o que é que eu penso, porque eu gosto e o que eu não gosto.